E o que é que você tá fazendo agora? Ligando, contando essa história Chorando enquanto vai falando Enquanto alguém no fundo tá cheando Logo agora eu tava esquecendo Você vem do nada retrocedendo Me fazendo lembrar do que eu queria esquecer Você gosta de me ver sofrer Demorando tanto pra falar Bem diferente daquela que só sabia gritar Me culpando até do que eu não fiz Me procurou então pra que me diz? Foi tão desonesta Quem corre demais sempre tropeça Você procurou e achou E jogou a culpa no amor O mesmo que sofreu por ele É o mesmo mal que ele te fez Mas o resto você já me fez Então chega nessa história de ficar com ele Chega nessa história de ficar com ele Hoje a noite tá tão fria Tô sentindo a sua falta Quem diria? Me perdoa se eu não disse Ficar aqui Se foi orgulho eu não sei Se foi orgulho eu não sei Mas no fundo não me desculpei Eu não quero nem imaginar Se um dia eu não sei se eu não sei Se um dia eu não sei Se um dia eu não pude te tocar Se eu ver outro em meu lugar Se eu ver outro te beijar Me perdoa eu não fui Me desculpa Olha, eu te achei um bilhão Pode ser coisa da imaginação Só incertezas, mas te amo com certeza Olha, eu te achei um bilhão Pode ser coisa da imaginação Só incertezas, mas te amo com certeza Te amo com certeza Quanto tempo sem te ver Tô com saudade de você Mas você não acredita Sempre fala que é mentira minha Essa sua insegurança Pra que tanta desconfiança Eu aqui sem saber o que fazer Mas preciso te dizer Eu assumo meus erros Mas pro amor não tem preconceitos Só nasceu Meu amor é sério Deixa Deixa eu te mostrar Não é mistério Basta você sorrir Basta acreditar E só deixa te amar Então deixa Deixa eu te mostrar Que meu amor é perfeito Que meu amor é perfeito Vê se acredita Meu amor é um caso sério Então deixa Deixa Não me rejeita Deixa o nosso amor Viver assim Viver assim Se quer curtir Falar a verdade Não precisa mentir Se quer o amor de verdade Tem que ter mais simplicidade Enrola o cabelo Enrola o cabelo Canto embaixo do chuveiro Deixa os cachos se embolar Enquanto eu corro Só pra te secar Ouve essa poesia Olha como o dia tá Tô te esperando chegar Enfim pra gente se amar Todo dia vinte e seis Eu vou comemorar Todo dia vinte e seis É o mais lindo desse mês Foi o dia em que seu ex te perdeu Foi o dia em que o nosso amor nasceu Dia vinte e seis Foi o dia mais feliz de todo mês Todo dia vinte e seis Todo dia vinte e seis Eu vou comemorar Todo dia vinte e seis É o dia mais lindo desse mês Foi o dia em que seu ex te perdeu Foi o dia em que o nosso amor nasceu Dia vinte e seis Foi o dia mais feliz de todo mês Overte baile Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh... Hey eh 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 Gostar de alguém que não gosta de você Sinceramente não consigo te entender Se você não sabe o seu valor Dificilmente conhecerá o tal do amor Se você já errou eu acredito Que também acertou e admito E se tentou mudar e alguém tentou te enganar Isso faz parte, não adianta chorar Eu mudei, fiz da minha vida a casa dela Fiz de tudo por amor, mas nada adiantou Eu tentei de tudo e mais um pouco E no final eu fiz papel de louco Eu mudei, fiz da minha casa dela Fiz de tudo por amor, mas nada adiantou Eu tentei de tudo e mais um pouco E no final eu fiz papel de louco Isso faz parte das idas e despedidas Isso faz parte das idas e despedidas Se você quer só um motivo pra terminar Eu te dou dois pra você ficar Se você para pra pensar É só a gente reiniciar Tentar fazer diferente Se para a gente ainda mente Dizendo que não sente Que já acabou Mas o orgulho tomou o amor O amor Que tal a gente voltar Que tal a gente voltar Sei lá, acho que ainda dá Talvez voltar onde parou E reconstruir o nosso amor E reconstruir o nosso amor Não deixa nada Não deixa nada pra depois, não Agora é só nós dois Tô afim de recomeçar Começar 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 Sem pensar Nem terminar Que tal a gente voltar Todo mundo já olhou pra lua E recordou o fim de um amor E assim chorou E assim chorou Pensei até te procurar Pra saber como você está Mas não sei onde te encontrar Fiquei sabendo de uns rumores Que você já sofreu com aqueles ex-amores Olha eu já tô imaginando Olha eu já tô imaginando O que ela deve tá passando Dia após dia se lamentando E chorando Mas o culpado não fui eu Será que com tudo que ela viveu No fundo ela aprendeu Sei lá Ainda não me convenceu Mas o culpado não fui eu Olha eu já tô imaginando O que ela deve tá passando Dia após dia se lamentando E chorando Mas o culpado não fui eu Será que com tudo que ela viveu No fundo ela aprendeu Sei lá Ainda não me convenceu Mas o culpado não fui eu Só sei que vi ela na rua Chorando Chorando E conversando Com a lua Sabe por que foi tão difícil ela amar? Sabe por que ela não quer mais tentar? Sabe por que? Se soubesse Se soubesse não teria Feito ela sofrer Dá pra ver A tristeza é só de olhar Dá pra notar Só você não consegue enxergar Não percebeu E agora você a perdeu Quantas noites ela passou te esperando Quantas noites ela dormiu te ligando Quantas noites Enquanto na farra você tá vazando E agora que ela superou Você vir falar de amor De amor De amor De amor Foi uma ingratidão Tudo que você fez ela sofrer Dói mais nela do que você Quantas noites ela tentou Quantas noites ela tentou Agora não vir falar de amor De amor Já que acabou Desculpa mas agora ela te superou Foi ingratidão Tudo que você fez ela sofrer Dói mais nela do que você Quantas noites ela tentou Agora não vem falar de amor, de amor Desculpa, mas agora ela te superou Que trairagem, isso é pura sacanagem Ela não era sua amiga de verdade Mas Vivian me mandando mensagem Já curtiu uma foto que eu postei Mas depois até descurtiu Quando a gente descurtiu Ela, ela é a talarica Mas ela que você chamava de amiga Quem sou eu pra discordar? Agora você quem vai pagar Você tomou a chave falsa Por acreditar nessa mina falsa Que mal disfarça Que mal disfarça Agora aqui tudo mudou O jogo já acabou Ela tá comigo fazendo amor Fazendo amor Descaradamente Suas amigas falam mal da gente E de um dia pro outro Você fica diferente Sai gritando um monte Sai gritando um monte de coisa Diz que hoje eu tenho outra pessoa Mas eu tento entender Já não sei o que vou dizer Já deixamos a complicidade escapar Parece mesmo que eu tenho sorte Parece mesmo que tenho sorte no azar Essas manias De acreditar em brigas Sempre voltam no mesmo assunto Diz que me odeia pra todo mundo Você só complica Você só complica Nunca facilita Nunca facilita Sempre fala em tom de despedida Vê se muda ou sai da minha vida Só as manias Vê se muda ou sai da minha vida Vê se muda ou sai da minha vida Vê se muda ou sai da minha vida